O Eduardo ainda fala aqui, ele manda um recado aqui para o Capitão Telhada. Pouca gente quer mexer com lixo, mas ninguém quer lixo na rua. Pouca gente quer se expor e combater o crime, mas ninguém quer ter uma arma apontada para a sua cabeça. Parabéns, Capitão Telhada, pela sua conquista como deputado. Obrigado Eduardo, obrigado Ieta pela mensagem. É fato, o que ele disse é verdade. Todo mundo quer, as pessoas não querem ser incomodadas e querem que o outro faça o serviço sujo. Aquela história, a pessoa quer que alguém faça por ela, mas ela não pode ver, ela não pode sentir, ela não pode estar próxima, que ela se ofende. É comum a gente ver hoje um policial efetuando uma prisão e para você prender um bandido, você tem que usar força, você tem que usar arte marcial, você tem que imobilizá-lo, colocar o gema. Então a pessoa, o cidadão, como um dia de regra, ele não quer ser incomodado pelo bandido. Mas quando ele vê um policial efetuando uma prisão, atuando diretamente contra o criminoso, aí a pessoa começa a filmar, começa a interferir na atuação do policial. Começa a questionar o porquê daquilo, porquê está torcendo o braço, porquê está colocando algemas, porquê está passando uma rasteira e colocando o cara no chão. Poxa, vem a pessoa então prender um bandido, tenta prender uma pessoa, qualquer que seja, um homem ou uma mulher, que não quer ser preso, tenta efetuar uma mobilização e prender. É muito difícil, é muito difícil. Precisa de muita técnica. Então, o que o Eduardo falou é muito correto, as pessoas não querem o lixo na frente de casa, mas querem que o outro faça esse trabalho. E uma situação curiosa que você citou é sobre essa questão da opressão que a gente vive hoje do poder judiciário, poder que deveria nos dar respaldo, deveria nos dar justamente justiça. A justiça, propriamente dito, deveria emanar desse poder, onde nós teremos nosso porto seguro e é justamente dele que emana a opressão. E dia após dia, pessoas vão sendo caladas, canais de comunicação, seja nas redes sociais, sejam canais antigos, tradicionais, abertos, como você colocou, por exemplo, da Jovem Pan. E apresentadores que lá defendiam pontos de vista, um canal que trazia a diversidade de opiniões. E a gente está vendo dia após dia as pessoas serem caladas e isso vai causando uma onda de opressão muito perigosa. Onde eu temo pelo nosso futuro, simplesmente olhando os países vizinhos nossos, que não tem dificuldade nenhuma e observarmos o que se passa lá em diversos países, desde a Venezuela, que tem um comunismo mais antigo, até os últimos países agora, Argentina, Chile, Colômbia, Copa, Nicaragua, o que está acontecendo nesses países? Será que a gente vai chegar nesse ponto também, brasileiro, que é de verdade chegar a estar vivendo numa situação difícil, como estão os nossos vizinhos aqui? É muito complicado, né? Muito. Bom, o povo vai decidir aí, domingo que vem, dia 30. Deputado, o senhor comandou aquela região ali, onde fica Paraisópolis ali. Uma das maiores comunidades de São Paulo, acho que só perde para Heliópolis ali, né? E o senhor tem um profundo conhecimento daquela região, o que o senhor acha que aconteceu com a ida do Tarsísio lá? Foi uma intimidação? Foi um atentado? O que o senhor acha que houve lá? Zaidan, eu posso falar com propriedade, eu digo com todas as palavras, com todas as letras. Não foi coincidência, não foi um tiroteio envolvendo polícia e ladrão, como aconteceu outras diversas vezes, entre o tráfico de drogas e o policial. Não, não foi um tiroteio comum, se é que a gente pode colocar algum tiroteio como comum. Mas essa situação que aconteceu essa semana com o candidato ao governo Tarsísio de Freitas, foi sim direcionado para o candidato, foi sim um atentado contra tudo que o candidato Tarsísio de Freitas representa para o futuro de São Paulo. E por que eu digo isso? Como você falou, eu comando aquela região, comando a Força Tática há mais de dois anos, diretamente da região do Morumbi para Isópolis. Mas cansei de fazer a segurança ali naquela favela para visitas de autoridades. Então o governador do estado já foi visitar lá, o governador Doria, sua esposa diversas vezes, Rodrigo Garcia, prefeito de São Paulo, diversas autoridades estaduais, municipais e federais, já foram até aquela comunidade, essa mesma comunidade, para fazer diversos tipos de ações. E nunca, nunca houve um enfrentamento ou nunca houve uma intimidação direta, um atentado a nenhuma dessas autoridades. Assim como não houve nenhum atentado ao presidente Nove Dedos, que foi lá no complexo, uma área dominada pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro, e desfilou em carro aberto, tirou foto ao lado de traficantes, não houve nenhuma intimidação contra ele lá, não houve nenhum atentado. E o nosso governador, futuro governador de São Paulo, Tarcísio, quando agora foi na comunidade de Paraisópolis, foi recebido a tiros. A sua segurança foi obrigada a atuar diretamente contra os criminosos, foi obrigada a fazer uso da arma de fogo, não só a segurança, mas as equipes policiais. E por quê? Porque ele representa a opressão e o combate direto que virá a acontecer a partir do momento que ele for eleito e tomar posse do cargo. O crime que se cuide, pode ter certeza que o governador Tarcísio de Freitas, estando à frente de São Paulo, ele vai colocar pessoas na segurança pública e nas diversas funções do Estado, para oprimir e para levar para o buraco todo o tráfico de drogas, todo o crime organizado que tem em São Paulo. Porque o cidadão paulista, vocês aí na Baixada são testemunhas disso, diárias, o cidadão paulista não aguenta mais o crime perturbando o seu dia a dia, o cotidiano da sua vida. Seja a violência do tráfico de drogas, seja nas ruas urbanas da cidade, a violência nos roubos e nos furtos que a gente está sofrendo. Por quê? Por causa da impunidade da legislação brasileira e por causa da falta de atuação direta, forte e enérgica das autoridades estaduais. Infelizmente, os últimos 28 anos de PSDB aqui no governo de São Paulo, veio aos poucos colocando a polícia cada vez menos atuante, cada vez mais fraca, perdendo o respeito dos marginais que já não temem mais a polícia, não temem a ação da polícia. Porque sabe que cada policial está levando no peito uma câmera filmando toda a atuação dele e o policial hoje vive também oprimido e sob tensão no seu horário de trabalho, porque ele sabe que tudo que está sendo filmado ali vai ser usado contra ele. O bandido sabe disso e é obra do PSDB, é obra de diversos governos que vieram tirando a polícia, a força da polícia na atuação do dia a dia e se Deus quiser, a partir de 2023, o Tarcino de Freitas vai resgatar o respeito, a moral e a valorização do policial e o crime vai sentir isso frente a frente. Então essa situação foi sim uma intimidação, foi sim um atentado contra tudo que ele representa no futuro. O senhor acha que foi um aviso, Jó? Aqui você não entra, não vem aqui e nós não vamos deixar você entrar. Porque nós temos relatos aqui, não só de candidatos, como de cabos eleitorais de candidatos que apoiavam e que apoiam o capitão Cavalão, Bolsonaro, ficaram proibidos de entrar nas comunidades. Estavam proibidos de entrar. Por que isso? Por que essa divisão, deputado? Esse sectarismo. Sim, a comunidade, as comunidades, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no Nordeste, elas são compostas por 98% de pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, que levantam de manhã e vão ganhar o seu sustento no dia a dia, vão trabalhar. Só que existe ali uma minoria de vagabundo, de marginal, traficante, e que exerce um certo domínio, exerce uma certa autonomia territorial nessa comunidade, nessas comunidades, né? Então, o Paraisópolis tem essa característica que, por influência do Rio de Janeiro, por influência de comunidades cariocas, de exercer o controle territorial. Por isso que, tantas vezes que a polícia militar adentra a favela, ocorrem aí, muitas delas, ocorre o confronto com o marginal. Antigamente não era assim. O Paraisópolis, 20 anos atrás, a viatura entrava, existia o tráfico de drogas? Sim, existia. Só que a violência do tráfico de drogas não era tamanha. O policial entrava, prendia o bandido, atendia a ocorrência lá dentro e saía normal. Normal, o policial tomava café dentro do Paraisópolis, numa manhã de serviço, por exemplo. Aí, com a influência carioca, das favelas cariocas, acabou que o crime organizado, o tráfico começou a se armar e começou a querer controlar o acesso territorial dessas favelas. Agora, é o seguinte, por que eles estão tão incomodados, seja com o Bolsonaro, seja com o Tarcino de Freitas aqui em São Paulo? Porque eles sabem que essas autoridades representam um combate direto e verdadeiro ao crime organizado, o que faz tempo que eles não têm. A última vez que o crime organizado foi confrontado de verdade aqui em São Paulo foi quando o Coronel Telhada comandava a rota. E o que aconteceu com o Coronel Telhada quando começou a enfrentar o crime organizado, a facção criminológica de São Paulo, cara a cara? Quando começou a prender e a levar para a cadeia ou levar para o caixão, cada liderança da facção paulista, o que aconteceu com ele? Sofreu um atentado na porta de casa, em 2010. O Coronel Telhada tentaram tirar a vida dele e fiaram de tiro à frente da minha casa lá na época. Então, a mesma coisa está acontecendo agora com o Tarcismo. Uma pessoa que representa tudo o que o bandido não quer. Representa o combate ao crime organizado, o combate ao tráfico. Porque vai ter. E o que eles estão fazendo? Esperneando. E a maneira do crime espernear é atentar contra a vida da autoridade, atentar contra autoridades policiais. Então, aos policiais militares, fiquem atentos, fiquem ligados na saída, entrada das suas casas, nos deslocamentos para o serviço. Porque a partir do momento que começar a ter um combate direto ao crime organizado, tirando de circulação diversos inimigos perigosos, aprendendo droga, aprendendo arma e começar a bater nos alicerces do crime organizado e do lucro deles, podem ter certeza que vai começar a ter uma reação por parte dos bandidos, querendo desmotivar essa atuação das autoridades. E aí, de fato, fica perigoso. Nós vamos fazer um intervalo. Voltamos já, já. Capitão Telhada, eleito deputado estadual. No minuto, a gente volta. Manda. Seguimos com as interações através das nossas redes sociais. Aqui no nosso YouTube, a Nilce Cicleto mandou bom dia. O Sharon Olhos de Águia aqui mandou parabenizar pela entrevista. O Davi Denis Lobão mandou parabéns pela equipe. Por mais uma entrevista boa. Muito obrigada. Obrigado. Pode interagir. E aí o Sharon completou. É isso aí, capitão. Obrigado, Davi. Obrigado, Sharon. Capitão. Estamos aí, né? Mais uma entrevista. É muito importante levar esse bate-papo a conhecimento do cidadão e principalmente interagindo com todos. Isso é muito legal. Você falou muito bem. O tráfico de drogas sempre existiu. Isso é uma coisa de maluco. Desde que o mundo é mundo, né? Aí inventaram a maconha, plantaram a maconha. Aí nos países vizinhos plantaram a coca, fizeram a cocaína. Agora tem as drogas sintéticas, tudo. Mas nunca ele foi violento. Sempre tinha lá as biqueirinhas, o negro ia lá, pegava e tal. Mas nunca teve essa violência. Como você falou, o tráfico se armou. Se armou não para vender a droga, mas para controlar a comunidade. É isso que eu entendi? Sim, correto. É exatamente isso. E isso iniciou lá no Rio de Janeiro. Primeiramente, por causa das diversas facções que existiam no Rio de Janeiro, para que uma não tomasse o controle da outra facção ou de outra comunidade. Então, era uma guerra entre facções. Criou-se a cultura do tráfico de drogas estar sempre acompanhado do armamento cada vez mais pesado. E, de fato, isso ficou arraigado na cultura do criminoso. E houve uma transposição dessa violência para a ação policial, que muitas vezes vai atender uma ocorrência dentro de uma comunidade, muitas vezes não tem nada a ver com o tráfico de drogas, vai lá atender uma outra ocorrência, uma ocorrência de cunho até social, e acaba se deparando com indivíduos armados em meio a vielas, becos, ruas. E é o que acontece? O último policial militar, por exemplo, da Força Tática do 16, que faleceu em 2019, foi um baita de um policial militar, referência na região, o Sargento Ruas, e ele foi morto dentro do Paraíso Rópolis, infelizmente, num confronto com marginais no tráfico de drogas. Foi alvejado na região do estômago. Então, assim, é uma violência que vitima, sim, muitos policiais militares e leva uma opressão, uma violência, um risco muito grande às comunidades. E não é culpa da polícia, não é a polícia que é violenta, é o crime que é violento. E a partir do momento que o cara está armado com essa arma que veio pelas fronteiras, que entrou ilegalmente no país, e está na mão de um vagabundo, está na mão de um bandido, um traficante, o que o policial tem de opção a fazer, a não ser defender a sua vida? Se ele não fizer isso, ele morre.